E a gente tava na sala, aí quando a minha avó chegou, ela viu o semblante na janela... Que que é aquilo, mano? Olha aquela porra lá, véi. Caralho, eu só posso tá fedendo pra essa porra ter virado um homem-aranha, véi. Olha, até a pata tá bugada, véi. Ah, que pariu, meu. O cara fugiu de mim mesmo. Tá maluco? Aí quando ela chegou, ela viu o semblante na janela...